Dá uma olhada aí galera Em três na moto, uma criança no meio Olha aí BR-116 Não precisa falar mais nada, né? Não precisa falar mais nada, né? Olha lá a outra onde vai Em três galera, uma criança no meio Sem capacete Eu tô a 70 por hora, ele deve estar nos 80 mais ou menos Vai falar o que, né galera? Falar o que, né? Deus me livre, acontece que caiu um tombo aí Já vai ralar o chifre no chão, né? Tá feita a merda, 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 né? Tchau! 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 É, galera, ia subir, hein? Acelerar, hein? Acelerar, hein? Ah, eles vai indo lá em baixão, galera Dá uns 3, 2, 3 km pra frente de mim Aqui não dá nem pra ver Não dá nem pra ver E as que eu não sei Não dá nem pra ver 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL